Música Bate outra vez Com esperança o meu coração Hoje é o barco terminando o verão E não é o fim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois pensei que não queres voltar Para mim Que chame as rosas Mas que bobagem as rosas Não falam Simplesmente as rosas Desaram O perfume que Rouba onde te há Diviado Com a certeza que meu coração Não falam Não falam Que chame as rosas Que chame as rosas Não falam Não falam Não falam Não falam A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL